Estou parando com esta minha correrinha Se vale a pena eu confesso que nem sei Mas o cansaço me abortou no meio da estrada E meio triste e aborrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi um presente que ganhei do meu Senhor Não esqueci a letra Não, não, vamos começar de novo Vamos começar de novo Vamos lá Não, vamos começar de novo Estou parando com esta minha correrinha Se vale a pena eu confesso que nem sei Mas o cansaço me abortou no meio da estrada E meio triste e aborrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi um presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada E está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo-se em frente Que a mesma ofensa você pode conseguir Estou parando com esta minha correrinha Se vale a pena eu confesso que nem sei Mas o cansaço me abortou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei E uma coisa todos podem ter certeza Tudo que eu faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi um presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada E está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo-se em frente Que a recompensa você pode conseguir Gostou?